Em tempos de pandemia, o que é que você fica fazendo na sua casa? Comendo, né? Um tempo que a gente tá mais em casa e comendo ainda mais. Por isso, hoje a gente tem uma receita que é simples, que vai dar pra você fazer na sua casa aí, pra sua família e que é deliciosa. É o famoso yakisoba. Eu tô aqui com o Danilo Sonoda, a gente já tá respeitando aquela distância aí, por causa dos cuidados com a higiene que a gente tem que ter, pra evitar um contágio muito perto. Mas eu queria que você falasse, Danilo, yakisoba é uma comida deliciosa, que dá pra fazer bastante em casa, nessa época que tá todo mundo aí parado. É simples, né? Uma receita simples. É, muito simples. Como eu te falei, não vai nenhum ingrediente difícil de achar no supermercado, mas o mais difícil aqui é o óleo de gergelim, que também encontra em grandes redes por aí. Você vai precisar de 500 gramas de macarrão instantâneo, 500 gramas de carne bovina, uma cebola em cubos, um repolho, um maço de brócolis, uma cenoura ralada, duas folhas de acelga, 25 mililitros de shoyu. Para o molho, que vai no final, você vai precisar de um litro de água, 20 mililitros de óleo de gergelim, 25 mililitros de shoyu, 50 gramas de caldo de carne, 50 gramas de caldo de galinha, duas colheres de sopa de amido de milho dissolvido na água. Ingredientes anotados, a gente veio agora aqui, onde o Danilo vai fazer essa receita, ele vai fazer na chapa, mas você que está em casa pode fazer numa panela também, né Danilo? Sim, numa panela, numa frigideira grande, naquelas panelas wok, ou até mesmo naqueles discos de arado, que o goiano gosta muito. Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Então como é que você vai começar essa receita aí? Vamos começar pela carne, dá uma fritada na carne, não tem segredo, a gente vai colocar a carne. Vou colocar o tempero aqui. Esse é aquele tempero que tem tudo, né? Isso, tempero completo. Tempero completo. Ele já colocou óleo aí na chapa, mas lembrando, como ele falou, você pode fazer isso na sua panela, não tem problema nenhum. Danilo agora colocou essa carne aqui à parte, nesse outro lado da chapa, que não está quente, né Danilo? Colocou mais um pouquinho de óleo na chapa e agora o que você vai fazer? Agora eu vou começar pela cebola. Vamos dar uma douradinha na cebola, para quem estiver fazendo em casa aí numa frigideira, fazer em menos quantidade. Entendi. Para não juntar aquela água e cozinhar, em vez de fritar ela vai cozinhar, soltar toda a água, desidratar. Dica importante, então. É, isso é importante. Cebola dourada, Danilo, e agora? Agora a gente vai para o repolho. Aí você vai colocar o repolho. O repolho vai ficar aí um pouquinho, você vai dourar cada ingrediente que você vai colocar aí ou não? Já vai colocando tudo em cima do outro? Não, agora já vai um em cima do outro, tudo junto. A gente colocou o repolho, a gente já pode colocar o brócolis e a cenoura também. A selga não vai agora? A selga vai por último, porque senão ela... Muxa? Isso, ela tem o cozimento mais rápido, né? Agora quando tiver mais ou menos nesse ponto aqui, a gente já pode acrescentar a selga. Colocou a selga, deu ponto da selga, o que é que vem agora? Agora a gente já vai entrar com o macarrão, tá? A gente já pode fritar o macarrão junto. Esse macarrão, ele já está cozido previamente? Sim, ele é pré-cozido, né? Al dente, não precisa cozinhar muito. Já pode colocar. E aí você vai colocar o shoyu. Eu vou colocar o shoyu agora. Depois de pronto, reserve o yakisoba. Agora a gente vai fazer um molho. É bem rápido. Em um litro de água fervente, coloque os caldos de carne e de galinha. Deixe dissolver e acrescente o shoyu. Coloque o óleo de gergelim e o amido dissolvido na água. Pronto. Agora acrescente ao macarrão e o yakisoba está pronto. Chegou o grande momento, aquele momento que eu adoro, que é experimentar. Só que o Danilo pregou uma peça aqui pra mim, né? Não é que pregou uma peça. É porque normalmente as pessoas comem com rashi. Os palitinhos. Ele até colocou isso aqui pra me ajudar. Eu como sushi até com rashi. Mas eu nunca comi o yakisoba com rashi. Então se eu não conseguir, eu troco pelo garfo. Rapidamente. Eu não sei nem como é que pega, viu gente? Aqui, mas vamos lá. Tem mais espaço, né? Hum! Hum, gente, muito bom. E eu tô conseguindo comer com rashi. Hum! Uma pergunta que eu queria fazer pra você, Danilo. As pessoas têm mania de falar às vezes que o yakisoba é um yakisopa. Que é quando ele vem com muito líquido, né? Tá errado, né? Tá errado. Porém, aqui a gente, do jeito que o cliente pediu, a gente atende. Porque tem muita gente que gosta mesmo da sopa. Eles querem muito caldo. Gente, uma delícia. Vale a pena você fazer na sua casa. Aproveita esse momento pra reunir a sua família, já que ela já tá reunida em casa mesmo. Como a gente tem que atender essa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, fique em casa. Faz um yakisoba. E seja feliz, porque é bom, viu? Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho